Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Trazendo os personagens de risco e reagindo ao vídeo do Kratos Subalu as Kratos, Tik Tok Se gostaram do Tik Tok, deixem o gostei e compartilhem para os amigos É a primeira vez que eu fazendo Tik Tok, então Espero que gostem, então falou Sábado e domingo deve ter vídeo Que? Que cheiro de magia estrangeira Minha santa vovózinha, o que é isso? Nunca vi coisa assim, deve ser herança de família Não, e nunca vai ser Votar um Deus tem consequências Por que? Como você sabe? Como você sabe? Veja Sem ofensas cara, mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo Então Thor é um imbecil Até bons líderes tomam decisões erradas Os melhores assumem a responsabilidade Na guerra, um soldado só revereza no sangue do inimigo Todo o resto se perde E às vezes nunca volta Pensemos porque somos determinados Disciplinados Não porque nos achamos superiores O destino Ele não traz nada de bom Vingança Não vai te trazer paz Vingança 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 Vingança